César quer impedir Luna de fechar uma parceria com a loja de Nero. Você se lembra que você tentou se tornar sócio aqui da Fusoê e não conseguiu? Você se lembra que você perdeu a sua mulher pra mim? E agora você tem que aguentar a sua filha trabalhando aqui na loja? Hoje, eu quero a minha filha do meu lado na joalheria. Eu vou fazer o que eu puder pra ter a minha filha junto comigo. Fusoê.